Encontrar vestidos para loja de 10 reais é uma das tarefas mais complicadas hoje em dia, mas nesse vídeo eu irei te revelar o segredo que vai te ajudar a conhecer os maiores fabricantes que trabalham com lindos vestidos para loja de 10 reais. Por isso, se esse tipo de assunto te interessa, fique ligadinho para não perder nenhum detalhe. E ainda nesse vídeo você vai descobrir como encontrar vestidos de R$ 7,99 direto da fábrica. Sim, aqui nesse vídeo eu também irei comentar contigo a respeito de como que você poderá ter acesso ao contato de um super fabricante que trabalha com lindos vestidos de R$ 7,99 direto da fábrica. Por isso, se esse tipo de assunto também te interessa, fique ligadinho aí, porque já já eu te conto mais sobre essa novidade. E se você é novo aqui no nosso canal e ainda não é inscrito, tá esperando o quê? Já vai se inscrevendo aqui no nosso canal e ativando o sininho para não perder as nossas novidades, pois aqui no meu canal eu sempre comento contigo a respeito de como encontrar os contatos dos maiores fabricantes de roupas do país. Basicamente, eu viajo pessoalmente até os principais polos de confecção, conheço esses fabricantes e revelo aqui de graça no meu canal as dicas de como que você poderá estar encontrando roupas baratas no atacado. Por isso, se esse tipo de assunto te interessa e você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreve aqui no nosso canal e ativa o sininho para não perder as nossas novidades. Trabalhar com uma loja de R$ 10 é algo muito lucrativo e não é à toa que muitas pessoas estão mudando de vida trabalhando nesse tipo de segmento. Hoje em dia, se você conseguir montar uma lojinha de R$ 10 em um bairro aí periférico que tem aí uma grande concentração aí de públicos que buscam aí por roupa popular, você já tem aí de cara grandes chances aí de estourar a tua lojinha de R$ 10. E diferente do que muitas pessoas pensam por aí, é sim possível ainda conseguir montar uma lojinha de R$ 10. Seja aí em teu bairro ou seja aí no centro aí da tua cidade. E aqui nesse vídeo o meu objetivo é te ajudar a encontrar os melhores fornecedores que trabalham com vestidos para loja de R$ 10. Essa informação está incrível e eu tenho certeza que você vai gostar bastante dela. E essa informação também é muito indicada, é claro, para todo mundo aí que trabalha aí com o segmento aí de roupas de preço único. Por isso, se você hoje em dia busca aí roupas para loja de preço único, seja aí loja de R$ 20 ou de R$ 25, de R$ 30, esse tipo de assunto que eu vou mostrar aqui também com toda a certeza vai te interessar bastante. Como encontrar vestidos para loja de R$ 10? Existe um local incrível que é hoje considerado o melhor quando o assunto aí são vestidos para loja de R$ 10. É nesse local que muitos grandes lojistas vão aí na busca aí de contatos de fabricantes e é nesse local que esses lojistas pegam esses vestidos para estar revendendo aí em suas lojinhas de R$ 10. Esse local é um local muito conhecido aí pelas grandes sacoleiras e também pelos grandes lojistas do país inteiro. E é exatamente sobre esse local que eu irei comentar contigo agora. A Feira da Sulanca fica na cidade de Karuaru. Sim, na cidade de Karuaru existe uma feira chamada Feira da Sulanca e essa feira é uma feira incrível, pois dentro dela você consegue encontrar opções incríveis de roupas incrivelmente baratas no atacado. E dentre essas roupas que são vendidas nessa feira estão, é claro, os famosos vestidos para loja de R$ 10. Só para você ter uma pequena ideia, lá dentro da Feira da Sulanca é possível encontrar aí opções de vestidos em média aí a partir de R$ 7. Ou seja, você consegue tranquilamente revender esses vestidos aí em tua loja de R$ 10 para ganhar aí fazendo bastante giro com essas peças. E além disso, esses vestidos também são indicados aí para pessoas que desejam, por exemplo, vender esse tipo de produto em uma lojinha de R$ 15, de R$ 20, de R$ 30. Ou seja, são vestidos indicados para todas as pessoas que buscam aí opções de vestidos para loja de preço único. E se essa informação está te ajudando até aqui e você ainda não deixou o seu like, não perde tempo. Deixa seu like aí para fortalecer o nosso trabalho. O teu like é muito importante e nos incentiva a trazer cada vez mais informações como essa. E trazer aqui, é claro, dicas incríveis de locais que irão te ajudar a encontrar roupas baratas no Atacado. Por isso, deixa teu like aí para fortalecer o nosso trabalho. Como encontrar vestidos de R$ 7,99? No início desse vídeo eu comentei contigo a respeito de uma oportunidade incrível que vai te ajudar a encontrar lindos vestidos a partir de R$ 7,99. E essa oportunidade é uma oportunidade espetacular que grandes lojistas e grandes saculeiras escondem aí as sete chaves para que você não consiga descobrir por nada nessa vida. Mas eu, com o objetivo de te ajudar verdadeiramente, separei essa informação lá dentro do meu Guia dos Fornecedores Revelados. O meu Guia dos Fornecedores Revelados é um material completo, onde eu apresento os contatos de mais de 300 fabricantes de roupas que trabalham com peças aí dos mais variados tipos e dos mais variados segmentos. E lá dentro do meu Guia eu revelo aí os contatos de incríveis fabricantes que trabalham com lindos vestidos a partir de R$ 7,99. Gente, essa informação é simplesmente incrível. E através dela você conseguirá encontrar os vestidos mais baratos do país. Porém, essa informação é uma informação muito exclusiva, que você só terá acesso lá dentro do meu Guia dos Fornecedores Revelados. Se você quer conhecer aí mais detalhes a respeito do meu Guia dos Fornecedores Revelados e quer conhecer aí os contatos aí dos fabricantes que trabalham com vestidos a partir de R$ 7,99, vai aqui no primeiro link da descrição desse vídeo, que eu disponibilizei o meu Guia de Fornecedores com 80% de desconto. Porém, essa promoção só vale hoje. Então você só consegue ter acesso ao Guia com mais de 80% de desconto só no dia de hoje. Se você quiser ter acesso aí a esse Guia com um investimento baixíssimo e com mais de 80% de desconto, vá aqui no primeiro link da descrição do vídeo. E desde já eu adianto a você que para você conhecer os maiores fabricantes de vestidos para lojas de R$ 10, você tem que estar disposto a investir no teu conhecimento, pois é isso que os grandes lojistas e as grandes sacoleiras costumam fazer. Afinal de contas, eles não viajam de graça para os principais polos do país e também não costumam viajar de graça lá para a famosa feira da Suanca para conhecer esses fabricantes e para encontrar essas roupas incrivelmente baratas, que faz com que eles ganhem muito dinheiro aí revendendo essas peças aí, lucrando bastante. Portanto, não perde tempo, vá aqui abaixo, aproveita a promoção do Guia, que como eu te falei, só estará disponível hoje para você. E lembrando que os fabricantes que eu revelo lá dentro do meu Guia são fabricantes aí 100% de confiança e que enviam para todo o Brasil. Por isso, você vai conseguir comprar com os mesmos fabricantes presentes na feira da Suanca, lá na cidade de Caruaru, sem precisar viajar até a cidade de Caruaru. Ou seja, você poderá estar fazendo as suas encomendas com esses fabricantes através aí do teu WhatsApp, pois são fabricantes 100% confiáveis que já estão aí no nosso Guia há muitos anos. Portanto, você vai estar tendo acesso aí a fabricantes aonde você poderá estar comprando sem precisar ter medo de tomar golpe. Por isso, não perde tempo, aproveita essa oportunidade que como eu te falei, vou deixar aí abaixo. Espero de todo coração que esse vídeo tenha te ajudado de alguma maneira. E se ele te ajudou, deixa teu like e compartilha ele com teus amigos, para que assim, essa informação possa estar ajudando mais pessoas. E se inscreve aqui no nosso canal e ativa o sininho se você ainda não é inscrito. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até a próxima. E se inscreve no nosso canal e ativa o sininho. E se inscreve no nosso canal e ativa o sininho. E se inscreve no nosso canal e ativa o sininho. E se inscreve no nosso canal e ativa o sininho. E se inscreve no nosso canal e ativa o sininho. E se inscreve no nosso canal e ativa o sininho. E se inscreve no nosso canal e ativa o sininho. E se inscreve no nosso canal e ativa o sininho. E se inscreve no nosso canal e ativa o sininho.